Tem a caranguejada? Os cara gosta da caranguejada? Deixa a caranguejada, mas bota uns 4 ao movimento 5 de caranguejada. Não é, cara? Bota 5 ao movimento de caranguejada diferente. Olha como é que foi maneiro essa ajeitada de cabeça. Olha como é que foi maneiro essa ajeitada de cabeça. A bola quicando, cara. Esses caras olhando para a bola. Tirar isso aqui para não atrapalhar vocês. Maneiro, né, cara? Olha lá. A driblagem. Driblou. Toma-lhe. Caramba, o maluco levantando na velocidade da luz, japonês. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Sei que vocês gostam do replay. Vamos ver, a bola sobrou no japonês, ó. Ele caiu, ó. Pum. Os outros vão... Ih, o goleiro retardado, viu? Caraca, essas coisas, meu. Cara, é uma porra assim. É uma fifagem. Olha só. E eu enxergo essas porra, ainda mais quando está na câmera perto. Esse número 10 aí, o atacante, ó. Caraca. Tipo assim, se os personagens, se os jogadores se comportassem como eles têm que se comportar, já seria muito bom. Por exemplo, o bandeira, ele está olhando... O bandeira não está nem aí para o jogo. Eu já vou começar por isso. O bandeira está nem em cima, em outra dimensão. Mas, os jogadores, eles têm os movimentos bacanas, até. Tirando a caranguejada. A caranguejada é terrível. Se eles se comportassem como eles têm que se comportar, não ficaria péssimo, não. E se a bola parasse de passar por dentro deles, né? Deu pra um palanzó. Caraca, lá. E essas paradas aqui que eu falo do FIFA, ó. Olha como é que o cara buga legal ali no meio, ó. Ó. Olha lá. Pelo menos está todo mundo olhando para a bola, é. Isso é. Olha lá. Aí você vê, tem umas jogadas que são... Tipo assim, aquilo ali foi uma merda. Aí você vê. A corrida do jogador é maneiro, ó. Olha a passada do jogador. Ele recebe a bola, ó. Aí ele dá a passada maneira, ó. Certinho, certinho. Aí vai olhar para a área, certinho. O meu zagueirão lá, olhando para trás para ver se tem alguém atrás dele, ó. Olha lá. Aí o cara cruza. Aí é a disputa de bola. O goleirão pegou. Olha lá. Cai, rola. É maneiro, né? Então tem umas coisas que são bem feitas e tem outras. Caralho, é uma foda, mané. É o Zaroni... Tem o Humanization e tem o Zaroniization. É, mas você tem que entender que isso aqui é só um game. Isso aqui é realidade. Vai jogar futebol na vida real, não fode. Caralho, olha ali. Olha como é que foi maneiro esse drible. Ó. Caralho, é. É, passa por dentro do pé do cara, né? É o FIFA, cara. A bola desaparece. Olha o meu jogador onde foi. Retardadaço. Caralho, imagina. Olha só. Se no FIFA é foda de pegar os dribles, porque você tem que ficar controlando o jogador, que o jogador é livre. Imagina no PES, com aquele jogador duro pra caralho. Os caras botaram esse bote manual, cara. Caralho, imagina como é que vai ficar essa porra no PES. Ah, não. Mas eu achei maneiro jogar. Dele for the counter. Olha como é que foi maneiro. Olha aqui, cara. Que maneiro, ó. Ele vai parar a bola, ó. Ajeitadinha que ele dá pra lançar. A bola passa por dentro do cara? Não, né? Não, passou por dentro da mão do cara. Não, não tem dano. Estamos chegando bem no topo dos seus oponentes e ganhando a volta. Porra. Caralho. Porra. Pô, foda que o drible é maneiro. Mas aí, tipo assim, o jogador... Olha só o drible. O cara vai dar o drible de letra, ó. Mas aí, do nada, o cara corta pra dentro de novo, desaparecendo, ó. Aí, não tem como te pegar. Olha lá. Caralho. O que foi bizarro foi o cara aqui no canto, ó. Ah, isso que é foda. Olha lá. Caraca, é literalmente impossível isso que ele fez, ó. Botou pra cá e botou pra cá e pra cá. Caralho, impossível. E pra cá de novo. O maluco deu um elástico assim, ó. Pra cá, pra cá e pra cá. Ó. Caralho. Aí, aí... Aí, aí é maneiro, ó. Tá vendo? Tá, passou pro barco da perna do jogador. É foda, cara. Aí passou. Aí foi maneiro, aí dá. Aí o Japão. O maluco voa antes. Ó, Neymar. Mesma coisa dos outros FIFA. Caralho, bugou pra caralho. Ó, Neymar. Pensei que ele fosse dar mó driblão. O que ele fez? Parou. Olha lá, olha lá. Olhou. Aí, parou, olhou. Falei, caralho, vai dar mó driblão. Olha o que ele fez. Mas vai parar, vai olhar pro maluco, ó. Porra a bola, passando por dentro do pé. Olha lá, olhou pro cara, ó. Parado, ó. Aí, com o pé que ele ia... Com o pé que ele ia conduzir, ele dá o passe, ó. Olha lá, caranguejada. Caranguejada. Aqui deu pra gente ver certinho, ó. Olha lá, caranguejada do Verratti. Olha lá, homem caranguejada do Verratti. Porra, é bizarro como o pé que consegue ser mais bem feito, assim. Tem os movimentos. Porra, cara, não dá pra entender. Os caras refizeram os goleiros. Porra, não podia ter refeito os jogadores, cara. Podiam ter refeito a porra do jogador, cara. Porra. O Messi tá tendo um piripaque, mana. Olha o piripaque do grande Messi. Olha lá, aí vem o Messi, alienígena. Vai o alien, filha da puta. Olha lá. Vamos lá. Aí, olha lá, a cabeça, olha pra um lado. Olha lá, olha lá. Caralho, filho. O maluco, o joelho dele quase bate no chão, ó. Caralho, o maluco fica assim, ó. Caralho, que porra é essa, cara? Ele é pequeno, aí o joelho dele fica quase no chão. Caralho, que inclinação é essa, cara? Olha isso. Ah! Caralho, ele dá duas. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Sem olhar, ó. Ó, essa olhada dele pro lado aí é foda agora, ó. Caralho, olha lá, olha lá. Caralho, cara. Não, isso é sacanagem, cara. Parece que as pernas dele tá viva. A perna e a cabeça. É o que eu falo do Giodai. Olha lá. A perna faz uma coisa, o corpo faz outra, ó. Caralho, essa olhada pro lado aí é foda. E o cabelo, foda-se. Tudo tem vida nessa porra. Cara, eu tava jogando Fifa antes e eu tava vendo essas coisas acontecendo. E eu nem me preocupei em gravar, porque eu sabia que eu ia fazer live e acontece tanto, 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 que você não precisa se preocupar. Fala assim, não, eu vou fazer a live aqui e vai acontecer, pô. Que é normal. Eu queria muito entender, cara. Muito. Muito, muito, muito mesmo. Queria trabalhar na igreja lá, aprender como é que funciona a engine deles. Entendi o que que é isso. Porque olha ali, olha que maneiro aqui agora, ó. Tá bom, o cara tava errado ali, virando de um lado. Tudo bem. Olha como é que ele vai ajeitar o corpo pra fazer o passo de esquerda, ó. 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 Porque se ele desse o passo de direita aqui, o cara ia interceptar. Então ele ajeitou o corpo e deu de esquerda. Tá vendo? Tem umas coisas que são maneiríssimas, cara. Mas tem outras que, porra, é absurdo de escroto. Por que os caras não refazem esses modelos desses bonecos, cara? É só isso que precisa fazer o que for mudar. Só 10 minutos para ir. Né, e tipo assim, tem a caranguejada, os caras gostam da caranguejada, deixa a caranguejada, mas bota uns 4 movimentos, 5 de caranguejada. Não é, cara? Bota 5 movimentos de caranguejada diferente. O jogador no FIFA, ele tem a... Ele não consegue saber qual a perna dele boa. Ele faz tudo com as duas pernas. O máximo que ele erra é o chute. Eles conseguem conduzir a bola normalmente, com a outra perna. A corrida do FIFA, que era uma merda, eles melhoraram. É uma foda, né, cara? Olha o goleiro. A bola vai passar, ele vai virar a cabeça certinho, ó. Olha lá! Os caras, porra... Vamos melhorar uma parada, vamos. O que é o goleiro? O que é o goleiro? O que é o goleiro? A bola vai passar, a água vai passar, vamos.